Edmundo, deixa eu tirar uma dúvida minha mesmo com você, até você comentou do Denner. Muita gente fala do Denner, eu era muito pequeno quando ele faleceu, eu não lembro, né? Mas, qual o estilo de jogador você acha que ele seria? Você acha que ele tinha condição de chegar em melhor do mundo, etc? Então, a trajetória do Denner, o Denner, primeiro ele nasceu dia 2 de abril de 1971, né? Exatamente no mesmo dia, mês e ano que eu. Exatamente. É, exatamente. E tive o prazer de conviver com ele, embora, quando eu joguei contra ele, muitas vezes eu jogava no Palmeiras e ele na portuguesa, depois ele foi para o Grêmio, depois ele veio para o Vasco. Aqui no Rio de Janeiro, eu jogava ainda no Palmeiras, eu vinha algumas vezes passar o final de semana aqui, encontrava com ele, nossa relação era espetacular. Cara, ele tinha tudo para ser o melhor do mundo, tudo, 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 tudo. Tinha um comportamento, né? Mas, e ele só faleceu, cara, por comprometimento com a profissão, você sabia? ele foi a São Paulo para assinar com o Stuttgart da Alemanha e no outro dia de manhã tinha treino e não tinha mais voo para voltar. E aí ele voltou de carro e ao chegar aqui no Rio de Janeiro, ele acabou sofrendo um acidente de carro na Lagoa Rodrigo de Feito, que ele jogava no Vasco, ele era da portuguesa, estava emprestado, né? ao Vasco da Gama e a portuguesa estava vendendo ele para esse time da Alemanha. Então, eu acho que ele ia arrebentar no futebol alemão, ia para um gigante e tinha chance, sim, de ser melhor do mundo. Eu tenho certeza do que eu vou falar, ele era melhor do que eu e melhor do que muitos que fizeram sucesso no Brasil. Você fala de estilo de jogo dele, parecido com o do Neymar, né? Muita gente comparou quando o Neymar estava chegando. É o começo, né? Ele era mais leve. Velocidade. Ele era mais leve, mais veloz, suportava um pouco mais as pancadas, né? Ele tomava muita pancada, que naquela ocasião os árbitros meio que faziam vista grossa, mas era um cara brilhante, que eu tive um prazer imenso de conviver, né? Pouco tempo, mas eu tive um prazer imenso de conviver. Um cara espetacular, cara. Cara, que pena, né? O que aconteceu com ele. E, cara, é muito difícil, né? Mas parece que... Puta, tá escrito, né, cara? Porque o cara tava de cinto, cara. Foi o cinto que acabou matando ele, cara. Algumas coisas... Perdemos um grande craque na época, com certeza, né?